Olá pessoal do IDC Summit, eu sou Renato de Castro, serei um dos palestrantes do nosso congresso digital. Estou hoje aqui diretamente de Hong Kong para convidar aqueles que não se inscreveram ainda no evento. A minha palestra será sobre cidades inteligentes, Hong Kong é uma delas. Vou trazer bastante novidades daqui de Hong Kong, estou indo para Singapura, para Tóquio. Bem, vai ter bastante inovação, bastante coisa interessante para a gente discutir durante a nossa palestra. Convido de novo vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.